Armas, munição, dinheiro e drogas. A apreensão foi resultado de uma abordagem de rotina realizada por uma equipe da Rotam. O casal de namorados da cidade de Araruna foi preso no conjunto Maria Barleta em Campo Mourão, acusado de tráfico de drogas. Abordamos uma pessoa em atitude suspeita. Essa pessoa disse ter vindo de Araruna, juntamente com uma outra mulher, que teria ido na casa da comadre dela. Chegamos até o local onde a pessoa tinha ido, ela apontou, achamos com ela uma certa quantidade de maconha, cerca de 105 gramas de um tablete, com certeza seria para venda na cidade de Araruna. E ela indicou o local onde teria vendido a droga, teria comprado a droga. Exlocamos até a residência e na residência lá foram achadas duas armas de fogo municiadas e mais oito buchos de maconha já prontas para venda. De acordo com a polícia, haviam várias informações de que naquele local a droga era vendida. Nós já chegamos na residência com o flagrante praticamente pronto, nós sabíamos, tinha informação confirmada do ponto de venda de drogas, aí entramos na residência, confirmamos a existência da droga na residência e também arma de fogo que quase todos os pontos de venda possuem para defender o seu ponto. A justificativa do casal é que a droga era somente para sustento do vício. A abordagem ele disse que era viciado e teria vindo para cá junto com a outra pessoa visitar uma comadre, mas nós sabemos que ele veio comprar droga porque a região, nós sabemos de vários pontos de tráfico de droga. Diante dessa informação, nós fomos até o local e confirmamos o fato realmente, aprendido aí uma grande quantidade de dinheiro trocado, proveniente do tráfico de droga e uma quantidade grande de maconha.